MÚSICA Horas infinitas No local de trabalho Tempo perdido Jamais recuperado Sente este perdido Sente este enganado Por seres mais um Por seres mais um falhado Não vou ser Não vou ser assim E vou lutar Até ao fim Não vou ser Não vou ser assim E vou lutar Até ao fim Até ao fim! Anos sem fim A laborar A trabalhar Para o patrão agradar Vou que a disputar Para cima chegar Não há lugar Para hoje Lá no ar Não vou ser Não vou ser assim E vou lutar Até ao fim Não vou ser Eu vou ser assim E vou lutar Até ao fim Até ao fim! Mundo perdido Mundo perdido No nosso dia-a-dia Vidas sem rumo E em grande correria Horas infinitas Horas infinitas No local de trabalho No local de trabalho Tempo perdido Jamais recuperado Não vou ser Não vou ser Não vou ser Não vou ser assim E vou lutar Até ao fim Até ao fim Até ao fim Até ao fim Até ao fim! Tchau! Mundo perdido Mundo e mundo Em que vivemos De tanta injustiça Não esquecemos E tudo aquilo que se passou Nada mudou Nesta rotina De interesses Tu ficas mal Muitas vezes E tudo aquilo que se passou Nada mudou Por isso não Não, não, não Não adianta Nesta confusão Nada espanta Por isso não Não, não, não Não adianta Nesta confusão Nada espanta Mundo e mundo Mundo e mundo Em que vivemos De tanta injustiça Não esquecemos E tudo aquilo que se passou Nada mudou Nesta rotina De interesses Tu ficas mal Muitas vezes E tudo aquilo que se passou Nada mudou Por isso não Não, não, não Não adianta Não adianta Nesta confusão Nada espanta Por isso não Não, não, não Não adianta Não adianta Nesta confusão Nada espanta Oh, oh, oh Oh, 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 oh Mundo e mundo Em que vivemos De tanta injustiça Não esquecemos E tudo aquilo que se passou Nada mudou Nesta rotina De interesses Tu ficas mal Muitas vezes E tudo aquilo que se passou Nada mudou Por isso não Não adianta Nesta confusão Nada espanta Por isso não Não adianta Nesta confusão Nada espanta Nesta confusão 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 Diz-se por aí Que a vida é bela A malta que dá Conta dela Sábado à noite Em clima de festa Contam-se os jogos Para saber quanto o resto Leva-se a vida Só a comer E o que não presta Leva-se Todo o dia A pensar do que fazer Mas que vida é esta? O tempo passa a correr Não sei o que fazer A casa está a encair O tempo vai ser Começo a imaginar Sentir o que comer Fico em casa a papar Nem é bom Não vou ver Leva-se A vida Só a comer E o que não presta Leva-se Todo o dia A pensar do que fazer Mas que vida é esta? O tempo passa a correr 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 Leva-se a vida Leva-se a vida Podia pensar no que fazer Mas que dia é esta que se leva Só a comer e o que não presta leva Todo dia pensar no que fazer Mas que dia é esta que se leva Mas que dia é esta que se leva Mas que dia é esta que se leva Talvez queira Mesmo sair daqui Conhecer, viver Noutra terra qualquer Talvez seja Seja mesmo o fim Da viagem que sempre quis fazer sem ti Quero tocar na estrela Que ilumina A minha alma Depois de tantas incertezas Consegui passar a barreira Que estava dentro de mim E aqui já não dá Para aguentar Estou decidido Vou partir para qualquer lugar Quero tocar na estrela Que ilumina A minha alma Que me atingui um caminho Dela Que tanto preciso Preciso Quero tocar na estrela Que ilumina Que ilumina Que ilumina A minha alma Que ilumina Que ilumina Que ilumina Que ilumina Dela Que ilumina Que ilumina Seja mesmo Uma Yeah A CIDADE NO BRASIL 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 POR MEISAS EU QUERO VER O MEU FIM OH VIDA EU SEI QUE ESCOMES ALGO DE MIM ALGO DE MIM ALGO DE MIM NÃO ALGO DE FOC here DODO QUE E A TENHA FOR SEMBER DODO ALGO DE NOVRO ALGO DE NOVRO ALGO DE NOVO Não, eu não te quero enganar E nem cair em detenções Para salvar o meu caminho E salvá-lo de todo o mundo Libertá-la de qualquer modo E a tenha para sempre como algo Não, eu não te quero enganar E nem cair em detenções Para salvar o meu caminho E salvá-lo de todo o mundo Libertá-la de qualquer modo E a tenha para sempre como algo de profundo Algo novo Não, eu não te quero enganar 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 Memórias Memórias de um tempo que durou Parecem tão ideais Por ser tão puro Já não há igual E é tão duro Memórias E já estão tão fortes Tenta sem sorte Memórias Desse passado Memórias 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 Parece tão irreal Parece tão irreal Por ser tão puro Já não há igual E é tão duro Memórias 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 Os meninos que afirma Menué Nunca desceram à rua Não sabem pores Que é amigua, só sabem dar a língua do alto Do camarote, divamam tudo e todos Amigas cá pode ser um veneno É mesmo o mais pequeno do velho Já não muda Maldizem-nos por natureza Os paninhos são trambados Lá com o veneno com destreza Para todos os lados E assim vão vivendo A tirinha é a maior O palar é fácil Passar por elas é bem pior Porque o treino já não muda Que tatuas? Que tatuas? O mercado e a praça São posta a população Para os paninhos são Os paninhos têm de outra raça E assim vão vivendo A tirinha é a maior O palar é fácil Passar por elas é bem pior O que o veneno já não muda Que tatuas? Que tatuas? O veneno já não muda O veneno já não muda O veneno já não muda Que tatuas? Que tatuas? E assim vão vivendo A tirinha é a maior O que o palar é fácil O salão é bem pior E assim vão vivendo A tirinha é a maior O que o palar é fácil O salão é bem pior O salão é bem pior O veneno já não muda A tirinha é a maior Somos melhores, mas só por elas é bem pior E a sua memória é o que me diz que não é maior Somos melhores, mas só por elas é bem pior Nunca pensei que isto fosse assim, nunca vi tanta justiça aqui Sempre pensar que amanhã será melhor, sempre à espera daquele amor Que nunca mais se apaga a dor Nunca mais vou ser ser o que era, nunca mais vou ser ser tão beira Mas guardarei o meu amor, para esse dia cheio de cor Que nunca mais se apaga a dor Que nunca mais se apaga a dor Nunca mais chega o dia assim, agora penso, penso cá para mim Se vale a pena guardar este meu rancor, desse passado que foi um horror Que nunca mais se apaga a dor Que nunca mais se apaga a dor E nunca mais se apaga a dor Que nunca mais... A minha vida é nada... Que nunca mais se apaga a dor Que nunca mais apareceu Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Já não sou eu, é um tipo parecido, vazio e feio, não tem luz da vida, é uma estátua de amor que não vê que tem saída. Não sei para onde vou, nem de onde venho, não sei onde estou, o que é que eu tenho. Eu sei que vivo. Há flores no mundo. Corpo do sonho. Um sonho profundo. Arrasto e procuro. O lixo no chão. Não sei para onde vou. Nem de onde venho. Não sei para onde vou. O que é que eu tenho. Eu sei para onde vou. Há flores no chão. Procuro do sonho. Procuro do sonho. Procuro do sonho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí É verão e tudo está bem. Faz muito calor. E aí 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 Vamos para a praia, queremos é curtir Com alto som é sempre a abrir O mar está calmo e tudo é perfeito A água está boa, pergunto de qualquer jeito Neste verão cheio de som 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 É verão e tudo está bem Faz muito calor e eu procuro alguém Neste verão cheio de som O que é preciso é estar-se bem Vamos para a praia, queremos é curtir Com alto som é sempre a abrir O mar está calmo e tudo é perfeito A água está boa, pergunto de qualquer jeito Neste verão cheio de som 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 Neste verão que você saiu de som Se ficar muito feliz Domingo aprendi, no início eu descobri Quanto valor havia em ti, havia em ti Tu foste ziquiado, conquistaste no meu passado Alegria de te dar, cantar o fado, cantar o fado Ficarás, ficarás para sempre, dentro da minha mente Ficarás para sempre, dentro da minha mente Ficarás para sempre, dentro da minha mente Segui os teus passos, copos de oleias do barro alto Que fiz tantos laços Abre-te os braços, abri-te os braços Passaste-te sem dizer adeus, aos teus amigos e alguns meus Um dia disseste, quero ir para o céu Quero ir para o céu Ficarás, ficarás para sempre, dentro da minha mente 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 Ficarás para sempre, dentro da minha mente